Música Educação que dá certo. Sustentabilidade. O cenário nem sempre é animador quando se fala em educação. Mesmo assim, algumas escolas de Santa Catarina se destacam positivamente. Em comum, elas têm o comprometimento com o ensino. E isso faz toda a diferença no futuro de quem ocupa essas carteiras. Vale do Itajaí, município de Brusque. Seguindo alguns quilômetros por uma estrada de chão, chegamos a uma área rural voltada para o cultivo de hortaliças. Estamos na tranquila comunidade de Cristalina. Música É onde fica a escola de ensino fundamental Edith Krieger Zabel. Música Estudam aqui 55 crianças, da educação infantil até a quinta série do ensino fundamental. A escola é um laboratório a céu aberto. A horta conta com a dedicação dos alunos. Os pés de alface são cultivados na água que vem desse tanque com tilápias. Na aquaponia, os peixes têm papel fundamental, mas o João explica melhor essa história. O peixe faz cocô na água, alimenta a planta, faz ela crescer. Hora de colher as frutas do pomar. Tudo é aproveitado na merenda. As cascas vão para a composteira, depois adubam a terra nos canteiros. Tem até um minhocário que produz biofertilizante. Vários animais, como tartarugas, galinhas e coelhos, ajudam a desenvolver a afetividade e a responsabilidade. Eu sinto a escola como a minha casa, porque eu fico a maioria do tempo aqui. Há três anos, a escola trabalha com a criação de abelhas sem ferrão, nativas da região. No projeto Escola Amiga das Abelhas, as crianças aprendem todo o processo de criação. A abelha boca de renda, então ela faz o quê? Os potes, os potes, né? Que é abelha sem ferrão. A abelha com ferrão, então ela produz os favos. Então, esses potes de cera, o que a gente tem dentro deles? O mel e o pólen, que elas retiram lá das flores, né? Durante o frio, as abelhas recebem uma ajudinha para se alimentar. Outono e inverno, a floração baixa na natureza. Então, nós alimentamos elas com o xarope artificial e também com o bombom de pólen. Colocamos aqui num cantinho da caixa. No final da aula, vem a melhor parte. Hum, tá muito bom. As crianças, elas precisam primeiramente conhecer e amar para poder preservar. Vamos para o shopping, Manu. É, vamos para o shopping. Pusina. Pim, pim. Todos os brinquedos da escola são feitos com materiais reciclados. Pneus e outras peças usadas dão asas à criatividade. E aqui, no recreio, é assim. Todo mundo junto. Os grandes ajudam com os pequenos. A gente se envolve com todo mundo, a gente brinca com todo mundo, a gente cuida de todo mundo, assim. A gente é praticamente uma família aqui na escola, assim, né? Aqui a gente tem árvores, um monte de bichinhos, vários brinquedos. A gente ama aqui. É um lugar muito legal. Representa toda a natureza, as abelhas, os animais. Aqui todo mundo convive. Nós estamos aqui hoje como educadores, como professores, para humanizar as crianças. Elas são o futuro da humanidade. É nela que nós depositamos toda a responsabilidade também. Hoje, a escola de campo Edith Krieger Zabel serve de inspiração para outras escolas da rede municipal de Brusque. Em cada uma delas, nós conseguimos ver, em algum momento, o reflexo do que é vivido aqui. Isso não tem preço mesmo. Isso é de um valor inestimável. A terra é boa e as crianças plantam aqui o seu futuro. Isadora, do quinto ano, sente orgulho da escola, que estudou desde pequenininha, mas está de coração apertado. Sinto. Sinto. Meu último ano aqui. Bate o coração, assim, sem dar um aperto? Dá. Desce, desce. Acho que vai sentir saudade. Desce agora, desce. Desce. Educação que dá certo. Sustentabilidade. Educação que dá certo. 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 Obrigado.